O Acontece Regional está de volta agora às 7h42, hora de saber como fica o tempo nesta quarta-feira. A presença de uma frente fria no litoral do estado vai trazer algumas nuvens e pancadas de chuvas para a região. Mas as temperaturas continuam elevadas. Hoje faz 28 graus em Paraibuna e Caraguatatuba, 29 em São José dos Campos e Taubaté e 30 graus em Cachoeira Paulista. Quem quiser votar nas eleições de outubro só tem até hoje para tirar ou transferir o título de eleitor. O horário especial de funcionamento vai das 9h da manhã às 6h da tarde. Em Taubaté, desde o fim de semana, cerca de 500 pessoas são atendidas por dia. Quem for votar pela primeira vez precisa levar um documento de identidade, comprovante de residência e, no caso dos homens, comprovante de quitação do serviço militar. Já para transferir o título para outra cidade, são necessários os mesmos documentos, mas o título e comprovantes de votação. Em Taubaté, o telefone para outras informações é 3621 8618 e em São José dos Campos, 3922 5944. 7 horas e 44 minutos, pela primeira vez em 35 anos de fundação, professores, funcionários e alunos da Universidade de Taubaté poderão votar para reitor. As eleições começam na próxima segunda-feira. Três candidatos disputam o cargo da maior universidade da região. E, a partir de hoje, o Acontece Regional vai entrevistar cada um deles. O primeiro convidado é Benedito Donizete Boulart, chefe do Departamento de Psicologia e que concorre pela chapa Renovação. Muito bom dia para o senhor. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Bom, o senhor defende mudanças no modelo de gestão da universidade. O que está errado hoje e o que o senhor pretende mudar? Exatamente, Márcio. Nós temos um modelo de gestão hoje extremamente centralizado. As vezes, em alguns momentos, autoritário. Nós precisamos democratizar esses modelos de gestão. Precisamos de uma gestão efetivamente participativa, onde as unidades acadêmicas, departamentos e outras unidades administrativas possam participar efetivamente das decisões da universidade. Então, precisamos congregar e criar um modelo efetivamente democrático, participativo. Você disse que hoje em dia as decisões vêm de cima para baixo. Exatamente. Hoje em dia nós temos um corte entre a administração superior e as bases operacionais da instituição. As decisões vêm de cima para baixo e as informações também não são efetivamente transparentes, não descem as informações, não sobem as informações. Então, há esse corte. Nós precisamos remodelar e reestruturar esse modelo. Além disso, qual é a principal falha, o principal problema que o senhor vê na UNITAL hoje? O principal problema hoje da universidade, e não é de agora, é crônico, é um modelo que não é pautado em planejamento. Nós precisamos planejar efetivamente a instituição de curto, médio e longo prazo, para que as ações sejam consolidadas de forma profissional, de forma técnica, para que possamos enfrentar as grandes questões do mercado, as grandes questões da nova era. Eu acho que qualquer empresa, qualquer organização que não tem uma gestão pautada em planejamento, ela tende a gerar mais problemas do que soluções. Ok. Nós vamos agora até os estúdios da Band, lá em São José dos Campos. A Natália Teodoro, apresentadora também do Acontece Regional, vai fazer uma pergunta para o senhor. Natália? Isso mesmo. Bom dia ao senhor Benedito. Eu gostaria de saber o seguinte, o hospital universitário, ele que trabalha em conjunto com o hospital regional, qual a sua proposta para essa parceria? E também gostaria de saber do senhor, do plano de carreira dos servidores, qual a proposta? Bom dia, Natália. Eu acho que essa questão é muito importante, porque o hospital universitário, ele tem uma missão básica, que ele existe em razão do aperfeiçoamento, do curso de medicina, das relações acadêmicas especificamente. Porém, a FUST, hoje que é a fundação universitária, a fundação de saúde e o hospital universitário, ele se ampliou de tal forma que ele acabou sendo, nesse tempo todo, um hospital regional. Ele atende hoje praticamente toda a região do Vale. Então, ele tem um peso administrativo, um custo operacional bastante elevado. E saúde, eu tenho dito que saúde não é uma missão especificamente básica. Você tem que reduzir os custos do hospital. Nós precisamos reduzir os custos do hospital, fazer parcerias sérias com o município, com o poder municipal, com o poder estadual, para que ele possa, de fato... Tempo que é curto. A segunda pergunta que ela fez sobre o plano de carreira. Nós precisamos também, esse é um outro problema que nós precisamos enfrentar, estabelecer e implementar dentro da universidade o plano de carreira aos funcionários e professores. Nós precisamos, de fato, fidelizar os nossos e valorizar. Isso é um ponto estratégico do nosso modelo de gestão, da nossa próxima gestão, que é investir pesadamente e prioritariamente em recursos humanos. E isso significa valorizar os nossos funcionários, valorizar os nossos professores. Queremos estar tê-los como parceiros, valorizando todo o quadro de funcionários, todo o quadro de recursos humanos da inscrição. Benedito Donizete Goulart, candidato da Chapa Renovação, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço toda a comunidade. E lembrando que amanhã a entrevista será com o Luciano Marcondes, candidato da Chapa Representação. A epidemia de dengue chegou a um número histórico em Taubaté. Já foram confirmados 1.002 casos na cidade. Desse total, 972 são autóctones, ou seja, as pessoas adoeceram no próprio município. Veja o avanço da doença em outras cidades da região. Em São José dos Campos, houve 193 registros, a maioria autóctones e 60 importados, quando a doença é contraída em outros municípios. A terceira cidade da região em número de casos é Caçapava, com 142 notificações, seguida de Jacari, onde 102 pessoas já ficaram doentes. No litoral norte, a campeã é Ilha Bela, que contabiliza 630 casos de dengue, todos autóctones. Caraguatatuba aparece em segundo lugar com 573 confirmações. São Sebastião tem até o momento 572 registros e o Batuba, 55. O Lorena tem apenas oito casos de dengue, todos importados, mas a presença do mosquito em três bairros preocupa a vigilância epidemiológica. Hoje, na cidade, é dia de mutirão. Com olhos atentos, eles enxergam o que quase ninguém vê. A água do cachorro, por exemplo, mesmo trocada todos os dias, pode sim virar criadouro do transmissor da dengue. Pode estar seco, mas o mosquito vem ali e coloca o ovinho. A hora que chegar a água naquele nível, o ovinho eclode, né? E sai o mosquito. Não posso esquecer de ir para a minha casa, organizado. Vai tomar mais cuidado agora? Tem que tomar mais cuidado. O puxão de orelha no Seu Luiz fez parte do mutirão de combate à dengue em Lorena. A cidade tem oito casos confirmados. Apesar de todos terem sido contraídos em outros municípios, existe infestação do mosquito. Por isso, a ação, que é feita diariamente, agora foi intensificada. Oito agentes da vigilância epidemiológica e 82 militares do 5º Batalhão do Exército de Lorena montaram uma operação de guerra para combater a dengue. Os alvos são os bairros da Cruz, IP e Parque das Rodovias. Neste fronte, foi encontrado o ambiente perfeito para a proliferação do Aedes aegypti. Aqui, você pode ver que são várias situações, porque existem várias garrafas, potes, que hoje não está chovendo, mas a hora que chover pode armazenar água e virar um criadono do mosquito. Durante a vistoria, mais de 3 mil panfletos com informações sobre prevenção serão distribuídos. Dona Antônia prometeu ser mais cuidadosa. Agora que não deixa juntar mais nada, né? Em dois dias, cerca de 3.500 residências deverão receber a visita dos agentes de saúde e também do pessoal do Exército. No próximo dia 15, o Rio Mandi, que corta os três bairros onde há infestação do mosquito, também vai passar por um mutirão de limpeza. Mas o trabalho aqui em Lorena não vai ficar somente na eliminação dos criadores. Esse trabalho de conscientização será feito nas escolas dos bairros da Cruz, Parque das Rodovias e Jardim do IP. Vão estar trabalhando com os alunos no sentido de manter todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Limpeza dos quintais. Eu vejo que as crianças são mais fáceis de passar mensagem para os pais e eles mesmos acabam cobrando, né? Mas nem todo adulto é cabeça dura. Dona Dersilei é um exemplo de conscientização. Estou cuidando de sair das minhas plantas, do meu quintal. E nunca deixava parada? Não, de jeito nenhum. Agora, às 7h51, saiba onde estão os radares móveis instalados em Jacareí nesta quarta-feira. A fiscalização está programada para três locais da cidade. Um equipamento está na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Outro radar foi colocado na Avenida São Jorge, no bairro Cidade Salvador. E um terceiro está na rua Dom Pedro II. E veja no próximo bloco as oportunidades de emprego em toda a região. E também, venda de carros novos bate recorde em abril, mesmo com o fim da redução do IPEI. A hora certa para você, 7h52. O Acontece Regional volta em instantes.